Em 1992, o senhor publicou nos Estados Unidos a técnica original Retalhos em Ilha das Mamas. Isso permitiu reconstruir amputações mamárias parciais nas quadrantectomias. Qual foi o avanço dessa técnica em relação às precedentes? Essa pergunta é muito interessante, porque todas as técnicas e tudo que se lia e se reconhecia até os anos, digamos, 90, tudo que se ia até os anos, até o final dos anos 80 e anos 90, eram reconstruções totais da mama. Por quê? Porque como tratamento do câncer só se conhecia a amputação total da mama. Então, nós desenvolvíamos maneiras de reconstruir a mama inteira, que era a técnica do músculo latíssimo dos dorsi ou a técnica do retalho miocutâneo abdominal. Mas depois dos oncologistas, baseados em diversos oncologistas espalhados pelo mundo, mas sobretudo baseados no estudo do italiano chamado Veronese, ele publicou um trabalho dizendo o seguinte, quando o paciente tem um câncer de mama diagnosticado precocemente, se nós amputarmos a mama inteira dele, conforme ensinou Hausner, e depois veio Stuart com pequenas modificações e Patrick, mas todos eles amputavam a mama inteira, aí outros oncologistas, mais modernamente, início da década de 90 e final de 80 do século passado, eles começaram a preconizar o tratamento com recepções parciais, tirando apenas o tumor, que é a lumpectomia, ou tirando o quadrante interno, onde estava o tumor, que é na quadrantectomia. Para isso, era necessário que o tumor fosse um tumor descoberto, em tamanho pequenininho, precocemente, daí a vantagem, daí a grande necessidade dos autoexames, exames preventivos, da prevenção do câncer de mama. Muito bem. Então, quando eles tiravam apenas o tumor, ou tiravam o quadrante da mama, O cirurgião plástico treinado e preparado para reconstruir uma mama inteira, ele não tinha procedimentos para reconstruir apenas um pedacinho da mama, um quadrante da mama, uma recepção parcial da mama. Então, surgiram vários retalhos de vizinhança. Retalhos. Quer dizer, fragmentos de tecido rodados dentro da própria mama, e quem tirava de um lugar ia para outro lugar, para poder preencher aquele vazio criado pela quadrantectomia. Foi quando eu inventei a técnica de fazer uma migração os tecidos do polo inferior da mama, com pele, com glândula e tudo, para os outros polos onde estava localizado o tumor. E indiquei e dissequei vários cadáveres para desenvolver a técnica, e nós a publicamos, mostrando que era possível você transpor tecidos sadios de uma outra localização da mama para substituir aquele tecido doente que foi retirado pela quadrantectomia, que é uma maneira econômica de se tratar os cânceres, econômica no que diz respeito à amputação. Então, esse é o novo capítulo mais moderno da oncologia ou da mastologia, recepções parciais, e a reconstrução com retalhos menores, o que torna, então, a cirurgia menos agressiva, com menor morbidade, tem outras implicações, só pode estar mastológico, mas a cirurgia passa a ser menor, mais econômica, e isso mostra a importância que tem na prevenção do tratamento do câncer. Porque se você descobrir um câncer já avançado, grande, esta técnica não é mais possível. Aí você tem que voltar às técnicas antigas de mastectomia radical proposta por Halstead, por Stewart e por Pati e outros. Música Música Legenda Adriana Zanotto